Já é. Coisas que ninguém sabe da música popular brasileira. Vou gravar um vídeo agora com conceito, porque o canal tava meio disperso, tá ligado? Temos uma redação agora e a redação preparou esse vlog. Um vídeo didático pra galera, maneira. Não, esse vídeo aqui, como eu já falei, tá bom? Nesse vlog aqui, eu trato você, meu telespectador, como se você fosse um cara inteligente. Eu não trato vocês como idiotas. Então eu não vou recomendar você uma música que você já conhece. Vamos lá. Número 1. Tem um Tim Maia Racional Vol. 3, que é bom pra caralho e que ninguém tá ligado. Você tem que escrever assim no YouTube. Tim Maia Tacional 3. Aí você entra nesse vídeo e começa com uma marcha de carnaval muito foda. Tem uma música muito foda que ele fala assim. I don't mean no dope, I am a racion. I don't mean no dope, I am a racion. Porque a cultura racional é antidrogas. O Pedro Santos, Cristinanda, bota a capa aí, muito foda. E ele pesquisava esses ritmos assim, ele fez um bagulho de vanguarda assim de 67. O meu pai conheceu o Nelson Cavaquinho. Ele viu o Nelson Cavaquinho descendo do ônibus, assim. Aí ele perguntou pra galera assim, cara, aquele é o Nelson Cavaquinho? Ele falou, é o Nelson, tu conhece? Aí, porra, caralho, é o Nelson Cavaquinho. Aí o Nelson Cavaquinho tava com um pé de galinha e o meu pai falou, pô, o Nelson Cavaquinho e tal, e é isso, assim. Não sei se rolou uma musiquinha, não. Vou perguntar pro meu pai, que eu aviso depois. Foda-se. Número 3. George Ben-Jor. What do you think I'm sick? O George Ben... Era George Ben, hein? Por que que virou o George Ben-Jor nos anos 80? Eu vou te contar por quê. Porque ele tava perdendo dinheiro de royalty pro George Benson, dos Estados Unidos. Numerologia o caralho, ele tava perdendo dinheiro pro George Benson, velho. Só discos que saíram em 1973. Álbum branco do João Gilberto. Matita Perê, do Tom Jobino. Nelson Cavaquinho, aquele descanso. O primeiro disco do Secos e Molhadas. Calabar, do Chico Buarque. Não sei. Nossa, tô querendo conçar um... Ah, pô, já é, mano. André pelo mundo... André pelo mundo... Tu quer conhecer a mente por trás desses comentários insólitos quando você tá se tocando? É isso mesmo. Tá sujo, velho. Não sei. Eu queria falar que o disco Ataua de Esmeralda, a melhor música desse disco é a última música, que se chama Cinco Minutos. E ninguém escuta esse disco até o final. Porra, tu vai lá, pô, tu foi um baseado, tu vai tocar a punheta, tu vai fazer uma comida, tá ligado? Tu para de ouvir o disco. Mas, pô, maneiro de fazer um vlog em 2020 que... Que não tem internet. Olha o pranto de Oxóssi, moleque! Existe isso, moleque. Ou seja, Brian Wilson é o caralho, moleque. Sei lá, moleque. Tem um... Pô, tem grandes momentos, tá ligado? Mas é uma parada circunstancial aí, moleque, da geração, assim, dos problemas pessoais. O bagulho aqui é música, moleque. É altinha, tá ligado? É quem consegue sustentar mais tempo, moleque. Faz... Não precisa fazer disco ruim. Não quer? Não quer fazer uma... Não quer fazer um trabalho bem feito, assim? Vai... Pode parar, pô. Tá ligado? Ficou bolado, moleque. E se liga, eu vou lançar os episódios antigos do vlog no canal, moleque. Ah, vamos fazer um negócio, então, antes de acabar? Já que vai acabar, se inscrevam no canal, por favor. Nunca tenho tempo de fazer isso. Vocês estão ligados que as mariposas nem têm boca? Elas já saem de dentro do casulo. Elas estão prontas para o quê? Para voar, para transar, botar ovo e morrer, tá ligado? Eu parti dessa para melhor. Então, elas nem têm boca, porque elas nem vão comer. Elas só vão executar, moleque. Eu fiz 40 episódios de vlog, e aí eu eventualmente nunca falei isso, mas eu... Eu me cago de mariposa. Tipo, a mariposa é grande, a bruxa, né, moleque. Eu me cago de mariposa. Fala, paizão. Dá um papo. É porque o casulo tá voltando à moda. Manda aquela música lá, de anal e anal, vai. De anal em anal A cabeça do meu pau Aí, galera Esse é mais lindo Bom, isso é bom Acho que TikTok é putaria Dá um papo Só no seu nome Por que andar pelo mundo? Porque Eu viajo Eu já fui Para Tiradentes Não, pra Tiradentes Não, não, não Pra Tiradentes é verdade também Eu marquei uma festa Mas ninguém veio na minha festa Entendi Mas eu acho que é porque só tem um vídeo A gente tinha 40 vídeos E 150 inscritos E aí a gente tá o que? Fazendo mais vídeos Vocês estão chapados? Olha só eles Valeu, tchau Que dinheiro, cara Que dinheiro Eles são namorados Vão, vão Então, tem um sinal vlog Onde não tem? Tem um efeito Eu gostava do que? É trabalho, aqui é a relação de trabalho.